Olá pessoal, tudo bem? Este é o resumo da aula que foi ministrada no dia 11 de setembro de 2020, Educação Física, oitavo ano. Os objetivos foram fazer a correção do bloco 17, parte 2, abordar os conceitos de hormônios e a sua relação com os movimentos, pesquisar os hormônios que atuam durante a atividade física e ser consciente de como nosso corpo age a todo momento procurando manter o equilíbrio interno durante a realização de movimentos. Questão 5, bloco 17, parte 2. Qual a função da pele durante a realização de exercícios físicos? A pele protege nosso corpo do ambiente externo, regula a temperatura, conservando a água, que pode ser perdida principalmente por evaporação e convecção. Além disso, ela auxilia na excreção do suor e outras substâncias. Age como barreira contra a ação de agentes externos, poluição, sol, vento e contribui para a formação da vitamina D. Questão 6, quais os cuidados devemos ter com a nossa pele ao realizar atividades ao ar livre? Ao realizar qualquer atividade motora no ambiente externo, é essencial utilizar um protetor solar de qualidade, adequado ao tom de pele e também ingerir líquidos que contribuem para que a pele tenha maciez e boa elasticidade, evitando rachaduras. Sete e última, a pele é responsável por qual sentido? Pelo sentido do tato. O movimento humano e a regulação hormonal, transporte de hormônios. Os hormônios são importantes substâncias para o funcionamento adequado do organismo. A circulação sanguínea tem o objetivo de transportar esses hormônios até os órgãos e tecidos que o uso utilizarão. O que é o hormônio? Um hormônio é uma substância química secretada por células especializadas ou glândulas endócrinas para o sangue, para o próprio órgão ou para a linfa, em quantidades normalmente pequenas e que provocam uma resposta fisiológica típica em células específicas. Os hormônios são reguladores fisiológicos. Eles aceleram ou diminuem a velocidade das reações e funções biológicas que acontecem mesmo na sua ausência, mas em ritmos diferentes. E essas mudanças de velocidade são fundamentais no funcionamento do corpo humano. Todas as funções do corpo humano são reguladas por dois grandes sistemas que atuam de forma integrada, o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso é responsável basicamente pela obtenção de informações do meio externo e pelo controle das atividades hormonais, corporais, além de integrar essas funções e armazenar informações. A resposta aos estímulos ou informações provenientes dos meios órgãos interno e externo é controlada de três maneiras. Pela contração dos músculos esqueléticos de todo o corpo, pela contração da musculatura lisa dos órgãos internos e a secreção de hormônios pelas glândulas exócrinas e endócrinas de todo o corpo. Uma grande quantidade de hormônios tem seu ritmo ou níveis de produção alterados quando realizamos movimentos. Os hormônios são responsáveis por quatro processos que ocorrem no corpo. A liberação de nutrientes que fornecem energia para a realização dos movimentos. O controle da quantidade de água no corpo, pois perdemos líquidos e sais minerais pelo suor. Reparação dos desgastes sofridos pelo corpo, principalmente em atividades com movimentos mais intensos. E o ajuste das estruturas corporais para que se adaptem ao exercício, frequência cardíaca respiratória, por exemplo. Quais alterações corporais ocorrem durante o exercício? Nós sentimos calor, sede, aumento da frequência cardíaca, cansaço, falta de ar, uma situação de desequilíbrio. Os hormônios vão atuar para restabelecer o nosso equilíbrio corporal. Quais hormônios atuam durante o exercício físico? O GH. Sua liberação acontece em maior quantidade durante atividades mais intensas. Endorfina, responsável pela sensação de recompensa e bem-estar, que nos motiva a continuar fazendo atividade física, o exercício. Catecolaminas, responsáveis pelo aumento da taxa metabólica, liberando glicose e ácidos gáxicos no sangue. Insulina e glucagol, que favorece a disponibilidade de glicose no sangue. Pessoal, então, esse foi o tema dessa aula e até a próxima aula.